Me lembra comigo sempre Desse tempo a vida pura Já pensando a quanto crescer Que a tarde nos cansava por trazer Não por esse sonho Simples e maldade é uma vida Uma vida toda Inocência vem te dizer Que tu m'arrêes Amor, eu não plairá Não por isso, nem te olhos Não por isso, nem a voz Não por isso, não por isso Amor, tu não plairá Amor, eu não plairá Não por isso, nem a voz Não por isso, nem a voz Amor, eu não plairá 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 Vamos lá.